E os moradores do Rio Tavares, vamos dar um pulo no sul da ilha, eles nos procuraram para falar de uma série de problemas na SC406. E quanto mais o tempo passa, pior fica. As denúncias de irregularidades não param. Faltam calçadas, ciclofaixas, pontos de ônibus, sinalização ruim, precária e a chuva. Quando vem, já viu, né? O Henrique Zanotto foi lá e vai mostrar mais pra gente. A rodovia Dr. Antônio Luiz Moura Gonzaga, SC406, liga os bairros do Rio Tavares à Lagoa da Conceição. Ela começa no trevo de entroncamento com a rodovia SC405. E basta percorrer alguns metros para já encontrar os primeiros problemas dessa rodovia. Ana Paula, só uma pergunta. A senhora está esperando o transporte coletivo, o ônibus? Isso aí. Cadê o banco para sentar? Não tem. E se chover, cadê o abrigo? Não tem também. Esse local que a senhora está sentada, essa pedra, foi a senhora que colocou ou já estava aí justamente pra isso? Não, colocaram aqui, eu aproveitei e sentei. Então quem chega primeiro pode sentar nessa pedra, o resto espera em pé? Isso. Esse é outro ponto que o Balanço Geral já mostrou. Uma parada de ônibus que está sem o abrigo aqui no Rio Tavares. Vejam, essas três mulheres estão aguardando o transporte coletivo nesse banco improvisado que um próprio morador do bairro construiu. Que é o mínimo que precisa a senhora, por exemplo, estar com um problema aqui no braço direito, aguardando o ônibus, esse banco improvisado. Improvisado e perigoso, que ele vira pra trás. E se não tivesse nem esse banco que o morador fez, ele está em pé? Em pé. Em pé e no sol. Tem até uma cadeira que eles trouxeram pro pessoal sentar aqui, pra não ficar em pé. E quando chove, o pessoal vai debaixo tudo da árvore. Aqui nesse ponto no Rio Tavares, quando chove, a única alternativa de abrigo que as pessoas que estão esperando o ônibus encontram, algumas ainda vêm aqui embaixo dessa árvore, se a chuva é fraca ou outras pessoas procuram abrigo, sabe onde? Ali embaixo dessa onda. As pessoas em dia de chuva, o que elas fazem? Ficam olhando ver se o ônibus vem e aqui embaixo, ó. Aqui dentro da onda, elas procuram o abrigo pra não ficarem na chuva aguardando o ônibus. A sinalização da via também é outro problema apontado pela própria comunidade. A nossa faixa, que já é a segunda que fizeram, mas como eu disse, eu acho que foi pintado com tinta guache, porque não dura dois dias. A gente tem que ficar aqui às vezes cinco minutos pra poder atravessar a rua, porque o movimento é grande e faixa nós não temos. Por nota, o Departamento Estadual de Infraestrutura afirmou que é responsável pela manutenção do trecho que vai da Avenida das Rendeiras até esse trevo que chega na Lagoa Pequena. O outro trecho, da Lagoinha Pequena até o entroncamento com SC-405, segundo o D-Infra, é de responsabilidade da Prefeitura de Florianópolis, bem como os pontos de ônibus. Na realidade, nós estamos trabalhando em parceria com o Estado. Hoje, nós estamos com vários abrigos de passageiros. Aqui na região leste, por exemplo, são 23 abrigos aqui no Rio Tavares, que são colocados pela Prefeitura, feita a manutenção, limpeza desses abrigos. Na questão da faixa de segurança também, em alguns locais estamos fazendo a sinalização, mas grande parte dessa sinalização é sim de responsabilidade do Estado. Nós não vamos aguardar o governo do Estado, nós vamos em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, Planejamento e Desenvolvimento Urbano e o IPUF, através da Diretoria de Operações, fazer a sinalização naqueles locais que realmente haja uma necessidade de segurança maior. O professor Sedenir Walter mora há cinco décadas no bairro Rio Tavares. Acompanhou todo o crescimento da rodovia. E, infelizmente, ao longo desses anos, já perdeu dois parentes da família, vítimas de acidentes de trânsito na SC-406. Então, a gente está gritando por uma melhoria. E não só a melhoria nos acostamentos, porque, na verdade, essa rodovia aqui é só buraco. Você tem que desviar dos buracos e, nesse desvio, também há acidentes. Então, nós precisamos urgentemente que os órgãos competentes, a Prefeitura, o DEINFRA, ajam rapidamente nessa rodovia. Sobre as calçadas e acostamento, encontramos somente esse trecho, com uma calçada e pontos de ônibus novos. Ele fica bem em frente a um novo lonteamento que está sendo construído também no bairro Rio Tavares. É, inacreditável. O que a população quer, e fica muito evidente, não é um Estado assistencialista. Porque assistencialismo é ruim para a democracia. O que as pessoas querem é o retorno dos tributos que pagam todo santo mês, de forma regular e honesta, e que tenha as consequências, os resultados, em infraestrutura. Porque a infraestrutura gera segurança. É um efeito dominó positivo. Mas isso não acontece, não só aqui, mas no nosso país. A gente cansa de pagar, tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo e não consegue enxergar, não consegue enxergar os investimentos que deveriam acontecer, por exemplo, nas rodovias que estão aqui em nosso Estado. Falta iluminação, falta sinalização adequada, também há imprudência, sim, mas as condições são evidentemente ruins. Vamos torcer para que esse cenário seja revertido o quanto antes. Pelo bem da região e pelo bem da nossa cidade. Pelo bem da cidade.